É, o desânimo entra, porque dá muitas vezes a vazão até por inimiga, né, de desanimar, porque o inimigo, ele não quer ver a gente servir ao Senhor, ele não quer ver a gente louvando, falando do amor de Deus, mas o Senhor, ele nos fez pescadores de nós, né, para a gente lançar a rede, para falar do amor de Deus, o que o Senhor tem feito na nossa vida.